Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos dar continuidade à leitura, ao estudo daquela obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza. E hoje estamos no capítulo 16, Mediunidade e Fraternidade. Vamos ver gente, essa questão nossa de fraternidade mesmo. Eu lembro do Núcle Espírita Pedro e Paulo, em que essa expressão, ouvida por mim há mais de 50 anos, foi bem marcante. Quando o irmão Walter colocou a fraternidade ao esteio da paz. Foi essa e a outra Espiritismo e Educação. E essas frases fazem até parte do mural da casa, porque é muito importante. A gente às vezes busca a paz, deseja o equilíbrio, deseja a compreensão, deseja o acerto, mas a gente não consegue ser fraterno. Então a gente acaba caminhando pelas vias da exigência, descabida, da intolerância. Às vezes até do constrangimento pessoal e do nosso próximo, em função da ausência da fraternidade. E ele então, ele pega a frase que está anotada em Mateus capítulo 27, versículo 4, que é assim. Eles porém disseram, que nos importa, isso é contigo, sacerdotes e anciãos ajudas. Então, naquele momento, fala bem da postura do poder constituído, que eram os sacerdotes, diante da grande dor de Judas, porque naquele momento Judas fala que o sangue foi o sangue de inocente, das 30 moedas. E que ele quer devolver, quer conversar, quer ter uma forma de aliviar a sua mente da culpa. E naquele momento, por parte dos sacerdotes, dos anciãos, daquelas criaturas que representavam a religião, ele encontrou a indiferença. Então, vamos lá ver como é que o Espírito Carlos vai nos orientando acerca dessa questão da fraternidade e dessa questão relacionada à mediunidade, ao trabalho, ao exercício mediúnico. Ele diz assim, A doutrina espírita é fonte constante de ensinamentos consoladores. E é muito interessante que nós temos uma mensagem do Dr. Herman, em que ele fala muito sobre essa consolação. Essa consolação a ser assumida por todos nós que estamos na militância espírita. Então, ele fala, orador que só ensina, não consola. E ele vai colocando. Quer dizer, eu posso ser um trabalhador de excelência, de ponta. Mas se eu não tiver esse sentimento de consolação, e para consolar, eu preciso olhar o outro, perceber o outro, estar disposta até a abrir mão de algo meu. muitas vezes o meu tempo, muitas vezes o meu conforto, não é? Para consolar, para ser um instrumento de consolação, ou para apresentar a doutrina espírita sobre o aspecto consolador. E o que é que é isto? Continua o Espírito Carlos a nos falar. Cumprindo o seu papel de cristianismo redivivo, recorda-nos as lições de Jesus, concitando-nos ao exercício constante da solidariedade e da fraternidade. Vamos nos lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em que é bem falado, não é fora da verdade não há salvação, não é fora da igreja não há salvação. O frontispício da doutrina espírita é, fora da caridade não há salvação. E continua a explicação, tanto a verdade quanto a igreja pode se constituir de elementos excludentes, mas a caridade é algo que pode ser praticado por todos. Então, a gente percebe que a doutrina, como revelação, ela é agregadora. Ela não exclui. E ele continua, então ele fala aqui, solidariedade e fraternidade. E vamos ver a diferença entre essas duas palavras. E observando no dicionário, o sentido da palavra solidariedade, ele fala aqui, substantivo feminino, caráter, condição ou estado de solidário. Sentimento de simpatia ou piedade pelos que sofrem. Manifestação desse sentimento, com o intuito de confortar ou ajudar. cooperação ou assistência moral, que se manifesta ou testemunha alguém em certas circunstâncias. E aí, a gente já pode ver o que é fraternidade. Vamos dar uma olhadinha? No dicionário mesmo. Fraternidade. Frater é irmão, né? Quer dizer, irmão. Laço de parentesco entre irmãos. Irmandade. União. Afeto de irmão para irmão. O amor ao próximo. Fraternização. Então, é essa a ideia, né? Da solidariedade em termos do conforto e a fraternidade. Se a gente pensar bem, são virtudes irmãs. Porque se eu olhar o outro como meu irmão, como meu frater, né? Eu vou ter esse sentimento, essa intenção solidária de oferecer ao outro alguma coisa de melhor, alguma coisa de bom. Então, ele continua a nos falar. Ao ensinar-nos a identificar o outro como irmão, o Espiritismo convida-nos ao aprimoramento do conceito de família universal, exigindo de nossa parte o trato respeitoso e caridoso para com toda a humanidade. Então, isso é alguma coisa que vem sendo falado ao longo desse tempo por vários companheiros da divulgação, não é? A certeza de que, se Deus é nosso pai, nós somos irmãos uns dos outros. E ele continua. No trabalho mediúnico, em especial, esses conceitos precisam ser retomados em todos os instantes. A visão da equipe deve evoluir para a percepção de família, vivenciando no companheirismo amoroso o tratamento fraternal. Gente, fazemos parte de grupos mediúnicos. Algumas de nossas casas com muitos grupos mediúnicos. E, muitas vezes, com muitas tarefas. E aí eu falo assim, Ah, mas como é que eu vou ser fraterno, solitário, solidário, desculpe, se eu entro na sala e aí tem companheiro do setor tal, tal, qual, e aí a gente, às vezes, pensa que essa fraternidade, esse exercício está ligado a gente sair para fazer um lanche junto ou frequentar cada um do outro. Não necessariamente assim. Mas a gente saber que está unido pelo ideal, no mesmo trabalho, e que essa agregação, essa união, ela não é fortuita, ela não é casual. Tem um grande objetivo. Quando eu começo a entender isto, o meu olhar para o companheiro é pelo menos de boa vontade. Ele não é um estranho no ninho, ele é um estranho no meu círculo. Ele é o meu irmão, o meu companheiro de trabalho. E é necessário que a gente, dentro do mesmo ideal, esteja bem juntos, bem juntos mesmo. E, a partir daí, quando eu começo a enxergar as diferenças, porque somos diferentes. Quando, muitas vezes, através desse compartilhamento fluídico, a gente começa a ver as dificuldades, os defeitos uns dos outros, a gente, pela fraternidade e pela consolação, a gente pode se manter. A gente pode se estabilizar. A gente pode relevar. A gente pode ver até o que é aquela criatura que, aparentemente, na minha visão, não precisa de nada. Qual é a carência? Porque, muitas vezes, o meu estranhamento, ou o jeito estranho que eu identifico no outro, vem de uma dificuldade, de uma dor que aquela criatura carrega atrás e que ninguém tomou conhecimento. Quantas vezes o companheiro ou a companheira está há tanto tempo na casa espírita e, num determinado momento, a gente descobre um detalhe. Descobre, não. Vem à tona, não é? Um detalhe da sua vida, uma grande dor. E a gente fala assim, meu Deus, fulano está há tanto tempo na casa. A gente nunca soube disso. E, muitas vezes, uma dor, um episódio que nós poderíamos até ajudar, se não na solução, pelo menos amenizar aquele capítulo de dor. Jesus não falou? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E aqui ele fala a visão da equipe. A gente precisa ver o trabalho como um trabalho de equipe, não equipe. Mesmo que eu me ache muito importante, ou muito capaz, ou muito preparado, ou com muita prontidão para a atividade mediúnica, eu já tenho até que parar de pensar que, sem a espiritualidade ali presente, sem esse contato com os amigos espirituais, não há intercâmbio, não há tarefa mediúnica. Então, nós somos interdependentes. A compreensão desse fato, com certeza, é fundamental para a continuidade das nossas tarefas. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Este programa tinha como, começamos com o propósito de entrevistar as pessoas. Mas aí veio o período da pandemia. O que fazer? E nós começamos a fazer estudos acerca da mediunidade, do trabalho mediúnico, do trabalho prático mediúnico. E no mês de dezembro, como era o mês que sempre se dedica à lembrança mais acendrada de Jesus, nós começamos a trabalhar a obra Mediunidade com Jesus. E não é que os ouvintes gostaram e fizeram o retorno assim, ah, Deusa, não para não, continua, até porque não é um livro que está sendo tão fácil de achar. Eu sei que a gente pode achar na editora Fonte Viva, a gente pode achar na estande virtual, nesses diferentes pontos, e as pessoas pedindo para a gente continuar o estudo. E por isso, estamos continuando. Mas se Deus quiser, brevemente, voltaremos às entrevistas com os companheiros queridos do trabalho mediúnico. Então, ele continua a falar assim para nós. A fala dos sacerdotes a Judas pode nos auxiliar nas reflexões que pretendemos fazer. Momentos antes, Judas, atendendo aos seus interesses íntimos, vender o Cristo por 30 moedas, acreditando que com isso conseguiria, por parte do mestre, uma atitude extensiva da demonstração do seu poder, cumprindo-se, então, as promessas feitas daquele povo. No entanto, ele escolheu para tal fim aquele grupo doente e rebelde, partilhando com eles interesses semelhantes. E é interessante que a gente aqui já vê ali da afinidade, olha só. Ele escolhe aquele grupo doente e rebelde, porque tem interesses semelhantes. A gente pensou, é, mas aí Judas, não Judas, gente, ele seguiu Jesus. Ele também pregou, ele também curou, ele foi um discípulo. Só que cada um de nós absorve a mensagem de uma forma particular. E ele era alguém que acreditava, olha a visão materialista, nessa soberania da verdade, na soberania de Jesus, para uma libertação material. Assim como também alguns sacerdotes e anciãos também, que não se expunham, que não queriam expor a própria pele, porque tinham cargo, mas na verdade eles queriam alguma coisa diferente. E aí já fica uma visão nossa em termos de semelhante e atrair semelhante. Quantas vezes, infelizmente, ainda acontece isso, em eleições, quando eu falo eleições, de instituições religiosas, acaba havendo disputa na formação de chapas. É claro que sempre é bom haver mais de uma chapa para a escolha, mas a partir daí todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão. E a gente ouviu de um companheiro muito querido que preside uma instituição, que preside o nosso CELD, o nosso amigo ele falou assim, saindo numa próxima eleição, eu continuarei médium da casa, eu continuarei trabalhador da casa, porque é isso, gente. É essa a visão. Mas quando a gente está ligada à questão do poder, da soberania, tudo isso, a gente acaba atraindo situações e pessoas que estão vibrando na mesma faixa, mesmo que tenham um outro entendimento. Os anciãos, os sacerdotes, não tinham conhecimento do evangelho, mas qual foi o ponto de ligação com Judas? Foi essa a questão do poder transitório, essa a questão da libertação transitória, material. Então, essa semelhança de interesses que a gente tem que ver e perguntar a nós mesmos. o que é que me interessa? Quais são os objetos da minha busca? O que eu busco na vida? E ter a certeza absoluta que eu atrairei de acordo com o objeto da minha busca. E ele continua a dizer, ao perceber, ao perceber, porém, o erro, Judas procurou aqueles homens, pedindo ajuda na retomada de posicionamento, sendo abandonado pelos mesmos que haviam usado dele, deixando-o ao extremo da atitude enlouquecida. Então, gente, é uma certeza que eu posso criar associações, mas eu não posso jamais esperar que o associado me segure ou esteja comigo, seja companheiro no meu momento de fragilidade. Não vai ser, não. Então, eu tenho que me preparar para a solidão das consequências. No momento da consequência, eu terei que trabalhar solitariamente, porque a minha responsabilidade individual foi o uso do meu livre-arbítrio. E ele continua assim, enquanto fora útil, se fez ouvido, bem tratado e remunerado. Ao voltar pedindo auxílio, compreensão e socorro, foi abandonado a própria sorte. Ali, as personagens fortaleciam-se no mal, estavam embriagadas, pelos seus desejos mesquinhos e encontravam-se incapacitadas de saírem de si em favor do auxílio benéfico. Os grupos mediúnicos que deveriam estar vibrando em princípios superiores, no entanto, às vezes, são palco de situações semelhantes. Os participantes são envolvidos positivamente, enquanto se mostram úteis e cumpridores dos seus deveres. Mas, ao afastarem-se das tarefas, ao posicionarem-se de forma contrária ao grupo, são catalogados, desculpe, como obsidiados e desequilibrados. E isso eu tenho observado, assim, com muita tristeza, na nossa vivência comum. é muito interessante como é que muitos de nós não aceitam a discordância, não aceitam o direito do outro pensar diferente. Isso vem por uma vaidade muito grande, gente, que é nos considerarmos donos da verdade. Ah, mas eu sou obrigada a aceitar a verdade de todo mundo? não. Mas eu tenho como obrigação cristã respeitar o direito do outro pensar diferente. E não sair divulgando, e não sair denegrindo, e não sair de uma forma, assim, muitas vezes, deviana, sem analisar. Vamos conversar com o outro e ver que, muitas vezes, o outro tem até um pingo de razão. Ele pode não ter toda a razão, mas, às vezes, a razão dele está apoiada do não entendimento de alguma coisa que não foi bem explicada pela equipe. E aí, aquilo que gerou uma distorção, a pessoa compreendeu mal, e, a partir daí, ela começa a entrar na faixa da discordância, que precisa ser analisada, respeitada. Mas, se não for, muitas vezes, a criatura não aguenta a solidão. E ela acaba mesmo se desequilibrando, entrando na faixa da obsessão. Não é que estivesse obsidiada quando observou, mas, muitas vezes, a obsessão e o desequilíbrio é decorrente da falta do amparo fraternal. Que nós, que fazemos parte de grupos, que nos dizemos amparados por ideais superiores, temos essa obrigação moral. E ele continua. e, muitas vezes, se não aceitam prontamente aquela ajuda, que, às vezes, é uma ajuda mais formal, eles veem se abandonados, esquecidos, são tidos como doentes e até acreditados como incuráveis. Tenhamos o cuidado de aproveitar as lições precisas do Evangelho. Aqueles que compartilharam do crime com Judas deixaram-no ao abandono da loucura. Jesus, porém, o traído, buscou-o nos planos inferiores da dor, envolvendo-o com seu carinho e amor, pondo-se constantemente à sua disposição o amparo de modo que ele pudesse se o erguesse, quando assim dispusesse ou fosse impelido. Imitemos dentro de Jesus e a gente sabe, não é, pela literatura, que antes de Jesus ir ao pai, ele apareceu a Judas, ele amparou o Judas e é essa a questão do amparo, não é? Eu sei que é muito difícil, gente, porque muitas vezes a saída do companheiro é também de uma forma atrabiliária, é de uma forma até de respeitoça ao grupo, de respeitosa a casa, mas que a gente pelo menos forneça junto àquele companheiro, principalmente aquele companheiro que é mais chegado ou que tem um acesso, uma facilidade maior, a possibilidade do diálogo, a possibilidade de manter as portas abertas. Eu me lembro da nossa querida companheira Neuza Trindade no momento em que um companheiro médio, era um bom médio, na execução do fenômeno, ele fala, não, vou para a casa tal, vou sair da casa tal, para a casa tal, porque o fenômeno é assim, assim, para uma casa até espiritualista e a nossa Neuza Trindade, uma das fundadoras do Leão Deni, falou assim, ah, meu filho, vá com Deus, mas leve o nosso carinho e tenha certeza que a casa de Leão Deni, as portas de Leão Deni, da casa de Leão Deni, estarão sempre abertas, se em algum momento você resolver voltar e, na verdade, esse companheiro passou por essa casa espiritualista, não se adaptou tanto ao propósito e aí ele voltou um dia o Leão Deni e aí hoje, pela questão até de proximidade, ele ficou muito doente, pela proximidade, ele está numa outra casa espírita, perto da sua casa, mas dentro dos padrões da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, da doutrina espírita, orientando sua mediunidade dentro da doutrina espírita, reorientando, e aí eu penso, como foi feliz a fala da nossa Neuza, como foi feliz, ela não acusou, ela não falou mal, e ela, como possui uma autoridade moral muito grande, ela falou diante de um grupo e ele replicou isso para outros grupos, então isso fez com que as pessoas acerenassem, a crítica, calassem, e respeitassem a fala daquela companheira antiga, pioneira, trabalhadora, com autoridade moral, que a gente possa pensar assim também. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia, programa Conversando sobre a mediunidade.